I wanna be your number one, nobody else tonight A nossa firma é milionária, é o bonde do caça-tesouro Não temos o mapa da mina, mas sempre andamos pesado de ouro Brecadão de rio local, é dia de Amani e Cristian Só pra cão de cem, não tem piranha, nenhuma que resista no curso mão branca Cartier, Bracelete, várias vedeira, várias veste na mansão O nosso bonde não tá de bobeira, nós porta Camaro, Santa Fé Velocity, Capitivo, Megane, Bandit Vermelha, Fireblade E o Rondani, o drink é de chefe, Black Label, Red Label, Grinho Red Xandão pra brindar, fez o combo, nós investe, quer acreditar É Mastecar, talão de cheque, nós só rubrica Vem que é sem limite, o meu cartão da Visa A nossa firma é milionária, negreguinho vou te falar Deixa meu bonde partir, deixa meu bonde passar A nossa firma é milionária, negreguinho vou te falar Deixa meu bonde partir, deixa meu bonde passar A nossa firma é milionária, é o bonde do caçar tesouro Não temos o mapa da mina, mas sempre andamos pesado de ouro Brecadão de rio local, é dia de amane Christian, só pacão de cem, não tem piranha Numa que resista no curso mão branca, Cartier Brasileira, várias veste na mansão O nosso bonde não tá de bobeira, nós porta Camaro Santa Fé, Velocity, Capitivo, Megane, Bandit Vermelha, Fireblade E o Rondani, o drink é de chefe, Black Label, Red Label, Grinho Red Xandão pra brindar, fez o combo, nós investe Quer crédito cá, quer mastecar, talão de cheque, nós só rubrica Vem que é sem limite, ouve o meu cartão da Visa A nossa firma é milionária, negreguinho vou te falar Deixa meu bonde partir, deixa meu bonde passar A nossa firma é milionária, negreguinho vou te falar Deixa meu bonde partir, deixa meu bonde passar A nossa firma é milionária, negreguinho vou te falar Deixa meu bonde partir, deixa meu bonde passar A nossa firma é milionária, negreguinho vou te falar Deixa meu bonde partir, deixa meu bonde passar